Irmão Rogério, hoje é um dia especial na sua vida, você assume uma responsabilidade muito grande de presidir o Tribunal Eleitoral Maçônico e eu desejo a você muita saúde, muita paz e que o grande arquiteto do universo te ilumine, te abençoe, guarde você em todas as suas decisões que você seja forte para imprimir todas as ideias, todas as mudanças que você está sugerindo para enaltecer o Tribunal Eleitoral